E fala jogador, beleza? Bom, provavelmente se você tá aqui nesse vídeo é porque você foi entrar aqui no teu Free Fire e se deparou com a seguinte mensagem de manutenção, não é mesmo? Você que tava louco pra tirar aquele x1 com o seu amigo, hoje você não vai conseguir pelo menos agora na madrugada. Porque olha só, esse vídeo aqui é um vídeo mais informativo, tá bom? Se você ler aqui embaixo, você vai perceber que os servidores estarão em manutenção até às 11 horas de amanhã, tá bom? No caso de hoje, vai ficar da madrugada de hoje aqui de 12 horas até às 11 horas, que é quase meio-dia de amanhã. Então, não será possível você entrar aqui no Free Fire e jogar nesse intervalo de tempo, tá bom? Mas relaxa aí que é um tempo bem pouco, pessoal. Inclusive, é pra eles estarem aqui melhorando o jogo e atualizando. Se você passar aqui para o lado, você vai ver algumas novidades que vão ter, tá bom? No Free Fire, então fica bem atento. E assim que surgir aqui a nova atualização, eu vou estar ensinando pra vocês aí como atualizar, tá bom? Por isso é interessante que você se inscreva no canal e também deixe o like aqui, porque vai vir aí novas armas, pessoal. Vai estar muito top, tá bom? Daqui a pouco, eu vou estar trazendo aí um vídeo pra vocês de como tá atualizando aqui o teu Free Fire. No momento, pessoal, o Free Fire tá na versão aí 1.64.1, tá bom? Então ele vai estar atualizando aí, provavelmente vai vir outra versão muito top. E em consequência disso, pessoal, também uma versão mais pesada, tá bom? Então pra você que tem celular fraco, se prepara aí pra pagar algumas coisas pra tá atualizando. Então por isso é muito interessante que você se inscreva aqui no canal, porque vai estar facilitando bastante a tua vida e também vai estar me ajudando, tá bom? Se caso você tenha alguma dúvida sobre a nova atualização aqui do Free Fire, você pode estar clicando aqui em notas da atualização e pode estar acessando aqui pelo teu navegador, tá bom? Eu vou estar acessando aqui e olha só, pessoal, você vai ser redirecionado para o navegador e vai estar chegando aqui o Contra Squad, pessoal, que é 6x6, tá bom? Tem também alguns ajustes no mapa e várias outras novidades que você vai estar encontrando. Afinal, toda atualização vem com uma novidade diferente, tá bom? O Free Fire vem inovando bastante. E se for possível, pessoal, acompanha as novidades, tá bom? Porque vem várias coisas legais, como eu já disse pra vocês, ó. Se vocês tiverem tempo, é interessante que vocês leiam isso aqui. Se você é realmente um jogador fanático pelo Free Fire, você vai curtir bastante essas novas informações. As armas que serão nerfadas aqui, tá bom? Como vocês podem ver, tem algumas que vão perder aqui a taxa de dano. Também vai ter uma mudança aqui no sistema de jogabilidade. Então lê tudo isso aqui, tá bom, pessoal? Eu posso até estar trazendo um vídeo pra vocês, explicando tudo isso que vai estar atualizando. Mas pra isso é interessante que você deixe o like, tá bom? E também se inscreva no canal. E dito isso, a gente se vê no próximo vídeo.